Hoje a gente está aqui para mostrar o trabalho com o alho dente de burro. A gente está fazendo a limpa do alho que a gente plantou há um mês atrás, hoje é dia 17 de junho de 2021. Então a gente está fazendo a limpa utilizando essa enxada, que é a enxada madalena, tem uma lâmina de corte, estamos experimentando ela hoje, faz um trabalho muito legal. E a gente está limpando o alho dente de burro. É um alho incrível, tem os dentes enormes, por isso chama dente de burro. À tarde a gente vai trazer a serra pilheira da floresta aqui, do lado da agrofloresta, para fazer a cobertura desse canteiro. E na sequência, ainda agora de manhã, a gente vai plantar mais essas sementes aqui do dente de burro. E vai fazer um pequeno plantio do alho xonã, que é o alho comercial, mas a gente cultiva no modelo agroecológico aqui. Essa área aqui foi feita o plantio onde a gente colheu o amendoim da safra de verão. A terra não foi revolvida, foi colocado diretamente o alho aqui, nesse espaço. No restante da área a gente semeou a aveia e também podou os eucaliptos, que fazem as linhas aqui para fazer a cobertura do solo. E também vai usar depois para cobrir essa parte. Já domino o céu e também o fundo do mar E ainda acredita em Deus, vai frutando para rezar Já domino o céu e também o fundo do mar E ainda acredita em dinheiro, gasta vida para comprar E ainda consta em dinheiro, gasta vida para comprar Gelo, água, nuvens e só Cães que passam puxando o trenó Será que tá tão frio que não dê pra suportar? Tudo seco, calor e suor Camelos que passam levantando o pó Será que tá tão quente que não dê pra suportar? Humano sobrevive aonde quiser morar Humano coletivo que sabe se adaptar Hoje, dia 1º de dezembro de 2021 Nós estamos fazendo a colheita do alho dente de burro Agora esse alho vai ser levado para o galpão Onde ele vai passar por um processo de secagem E será pendurado Para que ele possa ser consumido e comercializado Durante o ano Onde ele vai passar por um processo de secagem